Eu vou dar os telefones tudo porque eu preciso te cobrar se você for compatível, tá? Faz uma coleta de sangue, essas não são quatro, são dez e meias de sangue. É um túmulo de sangue desse tamanho, senhor. Faz essa coleta, vai fazer um exame chamado HLA, risco de compatibilidade. Esse exame não existe resultado pra vocês. Esse exame é um exame específico de glópsia e o resultado desse exame é uma codificação como se fosse, gente, um DNA, popularmente um DNA. É um jogo de números e letras, que é um código que cada um de nós temos. Esse código é que tem que fazer pacientes. Então esse resultado não vem pra vocês, esse resultado vai pra um plano direto. A partir daí que você fez esse cadastro, nunca mais você precisa se cadastrar. É uma vez só na sua vida que você vai se cadastrar. A partir daí que você tem que fazer é a atualização de dados. Se alguém aqui já se cadastrou há cinco anos, dez anos, quatro, seis anos, olha, eu me cadastrei e nunca me chamaram. Nunca me chamaram. Porque eu chamava que você não vai compatível, é só por isso. Mas que o nome tá lá. Aí você vai entrar no site da AMEU e faz uma atualização cadastral. Você pode ter mudado o telefone, o avizou, o endereço do avizou. E aí, acreditem, muitas pessoas a gente pede porque não encontrou o doador. E o paciente vai embora. Então a atualização de dados é tão importante quanto o cadastro. É isso que precisa para os cadastrados. Quem não pode doar? Quem não pode? Doação de sangue é uma coisa. Doação de medula óssea é outra coisa. Não confunda as doações. Doação de sangue, tatuagem, vocês mesmos não podem ir. Se você tem menos de 50 quilos, você não pode. Medula óssea não tem nada a ver com isso. Presta atenção. Tá aqui. Quem não pode fazer o cadastro doar? Quem já fez tratamento quimioterápico. Pessoas que têm HIV. Ou pessoas que já tiveram hepatite C. Eu tive hepatite, mas eu não lembro qual era. Não há problema. Podem fazer o cadastro. E se por acaso você for compatível, eles vão te ligar. Você vai fazer um novo exame para saber como está a sua saúde. E a partir daí, eles vão descobrir se você tem ou não. Se você tiver hepatite A ou B, a medicina hoje não consegue separar o vírus. Se foi hepatite, seja ou não. Aí o senhor não pode doar. Somente nesses casos é que não pode se cadastrar. Do demais, todos podem, tá? Vamos lá. Como é que a medula? Agora a parte principal. Como é que é a remoção da medula? Vamos lá. Doar medula óssea. Primeiro você se cadastrou. Foi compatível. Ligou para você e você aceitou a doação. Faz o exame de sangue novo. A partir daí, é compatível, vai doar. Como é que você faz? Primeiro tipo de doação é realizada com agulha na região da nádega, na bacia. É pulsão. Pulsão é agulha. Não tem corte, não tem cirurgia. Isso não existe. Ok? Pulsão. Uma agulha na região da nádega, onde retira uma quantidade de medula equivalente a uma bolsa de sangue. O procedimento dura 40 minutos. Nesse caso, gente, pela bacia, você precisa de internação. Por quê? Você precisa de dor. Aí você vai tomar uma anestesia, faz o procedimento que dura 40 minutos, e no dia seguinte, faculdade, tá? É, vocês já sabem que você vai brincar, tá vendo? Mas só que eu vou falar notícia. Vocês ouviram a faculdade, vão poder dizer o seguinte. Eu salvei uma vida. Quando a gente tem notícia coisa, hoje não quer ir. Os lugares que a gente frequenta para dar notícia? Então você vai ter as chances de quando eu chegar lá, aqui na faculdade, dizer, gente, lembra? Eu me cadastrei, eu fui compartilhando, eu doei. Você foi uma pessoa, e cada 100 mil foi encontrada para fazer uma doação e salvar uma vida. Então não precisa nem ficar em casa. Eu acho que o presente já foi dado. A escolha que Deus fez na corrida já foi cravada já. Vamos lá. Pode passar. Segunda maneira de doação de medula óssea. Segunda e última doação. Pulsão da pessoa. Jura? Nossa. Me dá 15, pelo menos 20, entendeu? 30, eu consigo 20, muito fácil. Entendeu? Vamos lá. A segunda maneira de medula óssea é através de duas agulhas. Uma agulha. Aqui. E a outra agulha, aqui. A máquina que faz, essa máquina é conhecida porque ela faz o diálise, doação de paquetas. É a mesma máquina. Chama-se a férias. Esse procedimento durante 3 horas e meia, 4 horas, e você sai de lá e vai para sua casa direto. Já tomou medula óssea. Só existe essa coisa de maneiro do óssea. Não existe essa maneira de medula óssea. Tudo que você tem desenvolvido lá fora não existe. É nítio. Ok? Não existe. Ponto final. Tá? A partir daí você já medula óssea, já tomou medula óssea, possivelmente já salvou uma vida, tá? Mais nada. Pode passar a próxima. Como é que o paciente recebe? Tá? Se você toma medula óssea, você não tem acesso ao paciente, tá gente? Você não tem acesso ao paciente. Por quê? Privacidade. A pessoa passa por sério do problema, não vai ter acesso para qualquer um. Então você não vai ter. Nesse caso, você não vê que o paciente, ele tem uma bolsa ali, ali ele está na medula, ele recebeu via cadete, porque a via transfusão é o mesmo jeito. Tem cirurgia para ele também. E a doador está do lado dele. Está vendo a doador? A doador está vendendo para ele. Está aqui óssea. Olha a vantagem aqui. Está certo? Ela fez aqui. Por que que ela tem acesso a ele? Porque é parente. Aí ela pode, ela só tem que estar no outro para ele. Embora ele não tem acesso, tá? Então essa é a maneira que o paciente recebe. Pode passar. Doar, levanta, tudo de vida. Nem preciso complementar essa parte. Pode passar a próxima. Ok. Se aqui é a casa que é pura, se aqui é onde nós temos pacientes, e a gente procura ajudar as famílias, uma palma geral. Se alguém um dia quiser fazer um trabalho, uma criatropia, cesta básica, leite, vai ser bem-vindo. É só procurar agente, assistente social, faz uma campanha pequena, médica, que a gente não interessa. E pode dar uma boa. E ajudar o paciador, tá? E aquele papaiinho, eu tenho que lançar e o outro. A gente tem que fazer um pouco de cada coisa, tá? Então é o seguinte, essa é a parte. Agora eu quero que você vá no meu topado. Alguém tem alguma pergunta? Esse é o nome. Pera aí. Poxa, eu estava com ela aqui, né? Pela rapidez que ela... Não tem essa estimativa, isso não existe. Entendeu? Eu digo pra você que são muitas. Muitas. Mas a vírgula óssea, ela tem as pesquisas, mas ela não tem o número que ela pode dizer, porque esse número de maria é demais. Mas eu te digo com muita propriedade. Muitas pessoas partem para o meu topado agora. Muitas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Entendeu? Passam e encontram demais, tá? Pô, agora... O outro problema é o meu tempo, né? Pode fazer. Então, para perguntar que quem teve câncer, mas não fez nenhuma linha de biográfico, até onde eu posso dizer, eu não sou médico, que me abençoar em algumas respostas, né? Para não te dar a resposta errada. Até onde eu sei que você pode, você vai pra casa normalmente. Porque se vocês não tem que ir em rádio, então não tem comprometimento. Tá? Mas o que eu posso fazer, você pode mandar para mim no meio, direcionar, explicar o teu caso, e eu vou falar com a médica responsável e eu vou deixar a resposta precisa. Tá bom? Tá? Pode parar. Você pode, na primeira concentração, é só uma vez, tá? Então, assim, você pode dar mais de uma vez para um paciente, porque ele pode precisar de novo. De repente, ele pega o transtante, a medula deu problema, a doença voltou e, infelizmente, ele teve que fazer o transtante. Quem vai te chamar? Você. Para salvar a venda, para não salvar a venda, eu vou ter que salvar a venda, de qualquer jeito. Então, existe essa possibilidade. Agora, você ser compatível com mais de uma pessoa é uma a cada 100 mil pessoas. Então, é uma possibilidade bem remota. Mas não é descartada. Eu conheço uma pessoa que já louva, ela não salvou o irmão dela, não era compatível, se cadastrou no banco por causa do irmão e ela foi compatível com três pessoas diferentes. Uma a cada 100 mil, né, gente? É, brincadeira, né? Então, ela foi um presente que deu pra ela, era um absurdo, mas aconteceu. Os outros, quer uma pergunta? Eu sou autodora, um pouco, né, e... já se cadastrou, já, tá? e o cadastro, realmente, não foi... Não foi porque era compatível, é. Uma coisa que eu acho que passou, né, que eu quero reportar, é que não é só, realmente, a atualização do cadastro, eu repito, é muito importante fazer a atualização, se você não atualizar, não é o ritmo da pessoa não te encontrar, entendeu? o cadastro é pessoal, o cadastro é pessoal, todo mundo tem que ir lá na hora, para encher a ficha e se cadastrar, eu tenho duas perguntas, é, pode fazer isso, vai começar. Essa pessoa está grande da sua camiseta, quem é, se é alguém especial, e o que que levou você a se engajar, como voluntário, é, essa é a segunda parte da palestra, a segunda parte da palestra, até eu pregui agora pelo meu tempo, que me deram uma hora, mas não tem 30 minutos que eu estou aqui, então, estou questionando, tá? 10 horas, não tem mais 15, segunda parte da palestra, é, vou te responder agora, em janeiro de 2009, a leucenia bateu na porta na minha casa, o que eu posso dizer para você, é o seguinte, a leucenia, ela não pede licença para entrar na sua casa, ela não pede, ela simplesmente entra e põe o final, você se questiona, pô, será que eu deixei meu rio tomar frial, a leucenia, será que eu não alimentei ele direito? O que aconteceu? Não existe comprovação, infelizmente, a chance de ter a leucenia, ela é uma chance de um rio que vem na sua cabeça, só que eu acho que a fatoria está tão difícil, que até raio vai todo dia na cabeça, tudo não, então a leucenia também vem, então com isso, você saiba que a leucenia, ela está aí para vir, a qualquer um, o Guto com 17 anos de idade, vida normal, vida ativa, trabalhava, estudava, enfim, uma vida normal, de repente, uma índola, não sarava, estava de férias, mamãe, né, amanhã ficou, falou lá, vamos fazer um check-up, porque não temos convênio, graças a Deus, nós fazemos um check-up, vamos fazer um check-up, antes de sair o resultado, o laboratório, ele vai para casa e pediu, olha, gostaria que você fosse ao hospital, fazer um novo exame, porque ele estava com um anemia muito forte, aí vamos, chegamos lá, aí vem uma bomba dentro da minha casa, dizendo que meu filho está com a leucenia, o mundo desaba a sua cabeça, desaba, você perde o chão, você, eu não consigo dimensionar para vocês o que aconteceu isso aí, iniciamos um tratamento, o primeiro tratamento durou dois meses, sabe por que eu continuo esse trabalho? eu vou, depois eu vou falar mais com vocês, a primeira hora da palestra, eu vejo pessoas conversando, tudo, mas quando eu vou ler da minha opinião, minha história, isso é automático, é automático, para tudo, para tudo, o poder que o senhor não me deu, e o poder que o senhor não me tem, é algo que eu nunca vou pegar, nem ser atrás do produto que ele me faz, pode ver, nós só estamos ouvindo o olho, lá de fora, porque nem está acontecendo ali dentro, mas isso não sou eu, nem o que eu sei para vocês agora, estou falando que é mais fácil, foi diagnosticado que ele precisava de um transplante medula óssea, o que é isso? pois sabeu o que é isso, ele também, desde os 13 anos de idade, ele praticava antropia, desde os 13 anos de idade, ele sabia o que era um orfanato, o que era um asilo, o que era uma creche, isso para ele era rotina, a vacinação foi isso lá de choro, se você colocar esse perfil lá de choro, vai direto, essa foto, por exemplo, é no MacDia Feliz, sabe o que é MacDia Feliz? é um dia que o Graak, conseguiu que o McDonnell, dou uma parte do lanche do Big Mac, seja do lado para o Graak, e durante 3 anos, ele ajudou o Graak, 3 anos, no quarto lá, ele com a organizadora do Graak, eles têm uma equipe fabulosa da organização, lá voluntários, todos, o Fabulo Augusto, o Augusto não dá, poxa, eu queria te chamar para ele, eu estou para lá, eu quero saber se esse cara vai estar maravilhoso, porque o ano passado, tinha uns 40 jogos que ele levou, ele tomou conta de 4 agências do TEC, foi rindo, e eu falei, olha, ele não vai poder estar aparecendo, porque ele está internado, você está internado, o que é você? você está na minha oceania, ela segue o telefone da minha cara, no dia seguinte, ela me ligou, pedindo desculpas, pai, desculpa, eu peguei o favor, eu não pude acreditar, depois de 3 anos, trabalhando com a gente, ajudando, o câncer, me aparece o meu cilindro, esse menino, mas, era uma realidade, eu falei, eu perguntei, vai para mim embora, foi cadastrado no banco, não tinha ninguém a compatível, fizemos a busca primeiro, eu tinha um menino, ele estava com 15 anos, eu estava com 10 anos na cidade, a minha filha, quando é exasidade, para quem fala em medo, o medo é normal, gente, quem tem medo, respeite seu medo, se algum grupo, por favor, cadastro, e você põe o medo no corpo, você não é culpado, você não é excluído, o medo é normal, cada um de nós, é medo normal, não se julgue por isso, se você conseguir superar o medo, vá, se não, não tem problema, Deus tem outra missão na tua vida, outra missão ele vai te dar, minha filha, quando é exasidade, ela vai fazer o sangue, sentar comigo, nem a mãe dela não faz, ela só faz comigo, e eu não podia, porque eu estava correndo do grupo, eu tinha que correr para muita bala, parece, tudo que vocês imaginam, eu fui para Curitiba, eu fui para onde imaginava, que tinha alguma cura para ele, eu fui para trás, e no caminho, a minha irmã levou ela, e no caminho, não, porque era de 10 anos de idade, gente, se no filme, que eu tiver uma linha dolorida, você já fica, afavorada, imagina saber, que uma filha minha, ser curada, e se ela fosse compartilha, ela vai fazer esse procedimento, nós somos adultos, vamos enfrentar, mas uma criança, pois ela era minha, disse para a tia dela, minha irmã, disse, tia, eu tenho quatro, eu só faço com o meu pai, mas você me ajuda, segura na minha mão, que eu vou me gastar, eu quero, eu posso te compartilhar com meu irmão, eu preciso salvar meu irmão, essa é só uma família, mas uma mulher de 10 anos de idade, enfim, não tinha dolorosa compatível, não tínhamos, aí, fizemos uma coisa estendida, e a minha sobrinha, que é aquela mocinha, que você viu do lado do paciente, a minha sobrinha, tinha uma certa compatibilidade com ele, e era a única chance que nós tínhamos, aí a médica disse o seguinte, vai fazer um tratamento de quimioterapia, para ver se a gente consegue baixar essa doença, se a doença zerar, eu entro no transplante, se a doença não zerar, eu não posso fazer o transplante, nós estávamos no secamar, e aí ele pediu, eu posso fazer a quimioterapia no São Camilo, eu vou ter que tratar, depois todo mundo, ele chegou no hospital, ele dominou, três dias do hospital, a enfermeira chefe, chamou minha esposa de dança, e falou, eu tenho um quarto para vocês, porque eu tenho que vocês fossem, era um quarto, vocês não cheguem no samba, não tinha, era duas salas, duas televisão, dois bilobar, era coisa simples, tinha muita visita, ele recebia, e aí, ela tinha essa compatibilidade, fizemos a quimioterapia, só que a quimioterapia não deu resultado, aí meu filho falou, pai, pô, chega de quimio, vamos no transplante logo, vamos fazer o transplante, e aí, pô, vamos tirar isso aqui fora, porque o mundo nunca me tomou, nunca teve dor, graças a Deus, porque essa doença ajudia demais, mas ele nunca teve, Deus me deu esse, essa felicidade, de nunca perder o filho com dor, dor de cabeça, novalgina, o estômago, cometrazole, muito medicamento, só, não teve mais nada, nada, aí, eu tinha que sair do São Camilo, e ela ia lá, para falar com a médica, no transplante, mas a médica não ia fazer o transplante, não tinha mal fazer o transplante, a doença não baixou, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, a médica dele, mortista, meio metro da altura, brava, invocada, sangue quente, mas era a hora que a gente tinha escolhido, passar os abelos no meu filho, e eu fui, de um pouco a outro, eu orava muito, muito aqui, ela ia votar para mim, e ele queria o transplante, e eu sou pai, qual é o pai que não quer considerar aquilo para o filho, e não dar a vota para o filho, quando eu vi o consultório dela, a primeira resposta dela para mim foi, Reinaldo, como tem o tratamento do grupo, e o doutor, o que eu faço? Eu só não conheço o grupo, eu vou chegar para ele, e dizer, filho, aí perdeu, eu não posso fazer isso, me dar essa felicidade, ela falou, não vai dar certo, eu falei, doutor, mas é a chance que eu tenho, Reinaldo, ele não tem essa chance, que não vai dar certo, doutor, eu não posso, eu não posso, dizer outra coisa, com todo respeito, a qualquer religião, eu acho que todos, eu acredito em Deus, não foi Deus na minha vida, porque ela olhou para mim, com todo o poder que ela tinha, e ela falou, Reinaldo, traz o meu, vamos tentar, mas não vai dar certo, mas eu vou tentar, então, já que ela sabia que não ia dar certo, você imagina que ela deve ter enfrentado, para encarar isso aí, a ponto de realizar um sonho, será, ter enfrentado, fez o transplante, a medula começou a trabalhar, deu resultado, 40 dias depois, de um tratamento violento, você não tem questão, como é que é a radioterapia, a quimioterapia, eu vi que ficou, quase 20 dias, ficou uma agulha na boca, né, e sempre ali, forte, uma vez o médico, eu estou na sala, e tinha feito o exame dele, e como ele tinha feito o rádio, estava tudo em carne de fibra por dentro, até o exército, tudo, e o médico, ele falou, eu estou no quarto, eu estou no corpo, e aí, mas você está, eu estou bem, eu estou ótimo, eu estou, eu estou, eu estou, você está bem, você está bem mesmo, tem dor, eu estou, eu estou bem, você está comendo, eu estou comendo, eu não estou comendo não, eu não estou comendo, não dá, mas eu tomo alguma coisa ainda, aí ele falou assim, pai, pega a coca para mim, aí eu peguei coca, aí o médico falou assim, escuto, coca, meu filho, cara, tem carne de fibra, isso não é coca, aí ele falou, doutor, se eu tomar água, dói, se eu tomar coca, também dói, vou tomar coca, isso não dá bom, não dá bom o que você quiser, não dá bom o que você quiser, cada gole, cada gole, é uma lágrima, é uma lágrima, porque, é dia, mas está só assim, então é um jogo de interesse ali, né, enfim, vamos para casa, medula estava trabalhando, aí nós voltamos para ver o resultado do mielograma, o que é um mielograma? para quem tem medo de agulha, o exame que você tem, para saber se você tem medo de agulha ou não, um deles é direto na medula, aperta aqui, você vai saber, o que é colocar uma agulha aqui? esse é um mielograma, fura e tira o líquido, para saber como é necessário, e a gente tem medo de tomar uma injeção na água, ou furar a veia, voltamos, e descobrimos que ele tinha dado resultado, o transplante tinha dado resultado, a medula estava trabalhando, aí pela primeira vez, eu liguei para minha esposa, e falei para a somada, pode estudar para a família, nós estamos no caminho certo, deu certo o resultado do exame, a deucemia não está nele, a família explodiu, explodiu, conseguimos até fazer uma pequena festa de aniversário para ele, sem muita gente, que não pode, imunidade baixa, ele chegou a palestrar, sobre a medula óssea, por isso que eu faço esse trabalho hoje, ele começou esse trabalho de palestras, e eu já dei continuidade a isso, mas aí depois de, acho que 50 vezes, quando eu tinha que voltar para continuar os exames, e foi detectado um vírus, que tinha que ser tratado via penal, não podia ser oral, então foi internado, aí a partir daí eu ponho a noção do tempo, eu até hoje, nunca tentei lembrar, não sei quanto tempo foi, e nós ficamos, eu consegui estar na UTI, né, porque, o dia que eu perdi, eu quero UTI, não pode, mas o hospital, o Acerra Marca, que é um hospital violente, com esse demônio de médico, eles me liberaram, os médicos entraram com a coisa dele, e eu me encostava no canto, eu não podia ter que chegar perto, eu tinha medo, se for pensar a seguir, eu falava, tira esse cara daqui, e eu não podia deixar meu filho, eu não tinha para deixar meu, então nós regresávamos, eu e a mãe dele, o tempo inteiro, enfim, eu não sei quanto tempo foi, porque eu perdi a noção, essa noção eu não tenho, mas, literalmente, nas palavras que eu vou dizer para vocês, quando o meu filho, ele deu o último suspiro, eu estava atrás da vida, o último, eu vi meu filho, suspirar a última vez, eu vi, eu, a mãe dele, e uma tia, eu assistia meu filho, partindo, e aí, começou a minha vida, aí começou uma outra vida, aí começou, uma outra história, eu tinha que continuar, eu não podia desperdiçar, e não sou palestrante, mas Deus me deu o dono da palavra, e eu não podia jogar isso fora, eu não podia, todo esse trabalho que ele teve, ele se empenhou com as campanhas, ele mobilizou, ele fez um vídeo, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver no YouTube, se vocês colocarem, campanha visual, você é curto, vocês vão achar, se não conhecer um pouquinho mais, a história dele, vídeos que ele montou para sensibilizar, para crescer o banco, e eu não podia jogar isso fora, eu tinha que continuar, tudo você consegue combater na vida, tudo, menos a saudade, menos a saudade, que vocês entendam uma coisa, apesar das minhas lágrimas, apesar de eu, infelizmente, fazer vocês também derramarem lágrimas, eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu sou um homem muito feliz, muito feliz, eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa, eu sou casado há 27 anos, minha filha está com 15 anos, eu tenho uma vida fantástica, fantástica, e meu filho está vivo, com todo respeito, para todas as minhas crianças, meu filho está vivo, meu filho deve estar trabalhando muito mais do que o outro, se ele, diante de tudo que ele passou, ele nunca se dobrou, nunca, nunca chegou alguém no quarto, e olhou o meu ponto de cabeça baixa, e eu, com saúde, vou parar, eu vou desistir, eu vou desperdiçar, isso que aconteceu na minha vida, poxa, mas toda palestra, esse sofrimento, como é que você aguenta? Emocionalmente, em todas as palestras, eu saio, tá lá, emocionalmente sim, mas é uma sensação, emoção completa, que vocês não tem noção, receber um abraço, depois de uma palestra, um carinho, não importa, não importa, saber que o banco está crescendo, receber um telefone, vai dizer, não, eu tinha uma palestra sua, cinco anos atrás, eu fui compatível, vocês não tem noção, do que é isso, o que é salvar uma vida, tem esse direitinho, que é salvar uma vida, e cada um de nós, tem uma missão, só para que vocês, para que eu possa encerrar, dois meses depois, que o banco partiu, eu resolvi voltar, eu falei para minha esposa, eu trabalho com o evento, que tem um bife, eu falei, absurdo, eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento esse trabalho, eu não posso, jogar isso fora, e eu fui em uma campanha, naquela época, a gente fazia a campanha externa, a gente trazia uma equipe aqui, e fazia a coleta aqui, hoje em dia não pode, mas, quando eu cheguei em Itatiba, que estava tendo essa campanha, muitas pessoas que, não tinham, gente, eu tenho amigos meus, eles ficaram mais de um ano, sem nem falar comigo, porque eles não conseguiam, chegar perto de mim, de tanto amor que sentiam, vai falar o que para mim, o que que ele fez, a pessoa não sabe o que falar, ela não tem o que falar para você, ela vai vir te abraçar, e Deus te desamizando, eu não tenho nem isso, eu não consigo falar, e chegando lá, eu fui abraçado, todo mundo ia falar comigo, pai do curto, pai do curto, pai do curto, e aí tem uma mamãe, que deu um abraço muito forte, muito forte, ela é contária nossa, e ela disse o seguinte, eu estava lendo a campanha do curto, e tal, enfim, aí a gente se abraçou, chorou, o filho era com 24 anos de idade, 24 anos de idade, e eu seria, precisava de um transplante, cada pastor no banco, uma a cada 100 mil pessoas, ela conseguiu 3 doadores compatíveis, 3 compatíveis, quando ela falou aquilo para mim, nós somos muito fracos, o ser humano é muito fraco, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, foi olhar para o céu e dizer, poxa Deus, eu precisava de um, só um, salvar o meu filho, mas graças a Deus, questão de segundos, eu consegui tirar isso da minha cabeça, não é assim que a gente pensa, algum motivo tinha, Deus tinha algum motivo na minha vida, na dele, alguma missão, que um dia, talvez a gente entenda melhor, e consegui, tirar isso da cabeça, e ela continua a história dela, dos 3 doadores compatíveis, nenhum dos 3 que doaram, nenhum dos 3 que doaram, por que que não quiseram doar, já expliquei para vocês, não falei, já falei, não quis participar, não assistiu, não deu tempo, não pôde, não era o dia dele, uma série de motivos, nenhum dos 3 que doaram, negaram a doação, achou um quarto doador compatível, só que já não dava mais tempo, e partiu, se eu for contar a história para vocês aqui, do que eu já passei na minha vida, nós vamos passar o dia inteiro aqui chorando, nós vamos sorrir também, e nós graças a ver milhões de histórias maravilhosas, a minha história não é uma história triste, a minha história é uma história, é uma história de amor, uma história de multiplicidade, é paixão, é loucura para o meu filho, é força que ele lhe dá, é carro que eu tenho, olhar os olhos de vocês, e saber que vocês estão afim de fazer alguma coisa, eu tenho muitas retribuições, eu não tenho tristeza na minha vida, na minha casa não entra tristeza, na minha casa entra saudade todos os segundos, mas não entra tristeza na minha casa, lá não entra isso, minha casa já é preparada por Deus, para não receber tristeza, Deus preparou a minha vida de uma forma, que eu não consigo dimensionar para vocês, por mais difícil de entender como que você pode dizer, que Deus foi bom para você, e teu filho partiu, coisa mais importante do meu filho partiu, eu desço as escadas para mim trabalhar, e eu vejo um vídeo hoje, vejo a teu filho, e você vai ver a diferença, eu vejo um espelho, um vídeo, um quadro, mas eu vejo aquele quadro sentindo que ele está do meu lado, sentindo que um dia, se Deus permitir, e se a verdade for essa, que cada um tem sua verdade, e que um dia eu possa ir encontrá-lo, essa é a minha missão, essa é a missão do grupo, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, se alguém tiver alguma pergunta a mais, eu estou aqui, um pouquinho mais, eu queria, vem lá, pode falar, eu queria um minuto de certeza, você pode me entender? Bom dia, gente.